Cheguei, meus amores! Tudo bom com vocês? Olha só, eu sou luz, eu sou paz, eu sou esperança, eu sou fé, eu sou amor. Vem ser feliz comigo, vem? Vamos levar a vida de uma maneira mais leve? Hã? Joga os problemas lá pra fora, não é pra trás não, é pra fora. Bora ser feliz? Olha só, filó doceira da terra que tu trouxe hoje, meu filho. Bora clarear axilas, valdina, vagina, vagina, isso, ânus virilha, estrias, filó doceira. Lá vem mais uma receitinha de clareamento. Você quer? Jura? Deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com todo mundo que você ama. Filó, por que que tu fala pra gente compartilhar com todo mundo que a gente ama? Ah, compartilha com também... Você não ama? Não, compartilha também. Hoje eu trouxe para vocês uma máscara incrível de limão com iogurte. Quem já... Ah, deixa eu... Peraí, gente, veio lá, eu não sei se eu falei que é iogurte, né? Mas parece que é iogurte, né? É que de vez em quando sai meio enrolado, gente. De vez em quando a gente erra também que a gente é humano, né? É, é. E brasileiro, cê viu, né, meu bem? Oh, meu Deus, que a língua portuguesa é a língua mais difícil de ser falada, né? E nós demos quando de aprender um catiquinho, não é verdade? Tô achando mais difícil o inglês, vocês, viu? Bora lá? Então hoje pra nossa receitinha nós vamos usar o limão e o iogurte. Falei certo, eu acho, né? É isso mesmo, olha só. Cê vai tomar sol amanhã, vai fazer aquele bronzeamento artificial, natural, enfim. Não pode fazer nenhuma receita de clareamento, tá? Fica aqui uma observação, porque depois tu vai lá, meu bem, tu passa na virilha, tu quer clarear a sua pepeca. Aí você vai lá, bota limão lá. Limão, é limão. Aí a bichinha escurece. De quem que é a culpa? Da filó. Tô fora, quero levar a fama não. Então cê se cuida. E outra coisa, não se esqueça do protetor solar. O protetor solar e o Bepantol, cê compra o Bepantol, aquela pomadinha em creme, você pode passar por debaixo do protetor solar que, ó, fica incrível. E aí, adeus manchas e o tanto que protege sua pele também. Mas pra receita de hoje a gente vai usar o suco de um limão espremido sem sementes, tá? Olha só, você espreme ele lá. Olha aqui, ó. E iogurte. Olha aqui, acho que vem 160 gramas, mais ou menos. Ó, de iogurte, tá bom? E você compra, assim, o copinho, tá? É grama ou ml? Ai, fiquei confusa agora. Ah, é lá o que cês entendeu, não é verdade? Bora lá. É, porque eu esqueci mesmo. Olha só, misture os dois ingredientes em um recipiente, lave e seque bem o local a ser aplicado e passe essa mistura e deixe agir por 40 minutinhos à noite, viu, gente? Depois enxágue com água morna, isso mesmo. E depois de feito o processo, passe um hidratante de sua preferência ou o Bepantol. Filó, por que que você fala tanto do Bepantol? Porque o Bepantol, gente, eu vou falar pra vocês, é uma das pomadas mais incríveis nos últimos tempos que eu já vi na minha vida. Olha só, ó, tá vendo quando eu faço assim, ó, 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 tá vendo, ó? Isso aqui, gente, deixa eu falar, já perguntaram se eu fiz, como é que fala, é... que aplica aqui mesmo? Não é Botox, é a Botox? É, gente, que a gente vai tá cobre e mostra o pau, ó, ela tá enrugando. Ah, eu acho que eu vou começar a dar uma esticadinha aqui na testa, né? Mas voltando ao assunto da receita, olha só que bacana. Filó, o que que eu preciso só do iogurte natural, iogurte natural, cê compra um copinho lá. Filó, mas essa receita vai dar muito, faz metade, então põe meio limão e meio copinho, essa região que você vai passar é pouquinha, é pequena, mas quando você quer clarear joelho, axilas, vagina, vagina, ânus, olha aqui o limão, isso, olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que fica. Nossa, Filó, deu até vontade de comer, ó, gente, não tem nada aqui, produtos que prejudicam, não, se tu querer comer também, é, vai ser muito bom pra saúde, ó. Aí você vai passar lá no local, muito higienizado, bem limpinho, vai deixar por cerca de 40 minutos, se enxaguar com água morna, certo? E depois, logo em seguida, hidratar. Se for se expor ao sol, lave bem, de preferência, passe um Bepantol e um protetor solar por cima. Olha que coisa linda, tô parecendo coalhada, né? Gente, mas é tão boas receitas que vai o iogurte, é muito bom. Iogurte! É isso mesmo, cês entenderam, né? Ama Filó, ah, mas jura que você ama mesmo? Mas cê tá esquecendo daquele joinha, enche de like esse vídeo, corre, compartilhe com todo mundo. Quem não é inscrito no canal, chama a pessoa pra conhecer esse canal que tem mudado a vida de milhões de pessoas. É sim, gente, ó, ativa o sininho pra receber todas as notificações, isso mesmo, e eu estarei te esperando todos os dias, bem cedinho, mas antes de eu ir embora, lá no Instagram está Coisas de Filó Oficial, no Facebook Coisas de Filó, não se esqueça, hashtag loucos pela filó e loucas pela filó, é mesmo? Um beijo, eu amo vocês, até qualquer hora!